O albinismo é causado por uma mutação genética que provoca a falta de cor na pele, nos olhos ou nos pelos. Os albinos estão sujeitos a algumas doenças, como problemas de visão e câncer de pele. Mas com alguns cuidados, é possível levar uma vida normal e feliz. Ele se garante na voz e também na sanfona. Edmilson já é bem conhecido por aí. E sua cor mais clara é consequência do albinismo, que para ele nunca trouxe grandes problemas. Mas na escola, na infância, que vinha aqueles apelidos, aquelas coisas, eu sempre levei na esportiva. O albinismo é uma condição causada pela deficiência da produção de melanina. A melanina, que tem como principais funções, garantia a pigmentação e a proteção da pele contra a radiação solar. Quanto mais melanina uma pessoa tiver, mais escura será sua pele. O albinismo é causado por uma mutação genética. Diversos genes podem estar envolvidos nas causas da doença, sendo que cada um deles fornece instruções específicas para a produção de várias proteínas envolvidas na produção de melanina. Quando o pai e a mãe têm, a probabilidade maior do filho desenvolver é maior do que quando só um dos pais tem. Essa deficiência pode ser parcial, então existem alguns casos que o albino não é 100% branco, 100% com a ausência da melanina. Existe a total, que aí acomete tanto os olhos quanto a pele. Em cidades como Teresina, onde o sol é forte praticamente o ano inteiro, os cuidados com a pele precisam ser redobrados. O uso do filtro solar, por exemplo, é indispensável, evitando doenças como o câncer de pele. Mesmo no dia a dia, porque a gente vive numa região que é muito quente, que termina ficando muito esporcha, esses cuidados precisam ser diários. No último dia 13, foi comemorado o Dia da Consciência Internacional sobre o Albinismo. O músico Hermeto Pascual sempre defende essa causa. Ele é embaixador no Brasil da campanha Albinismo, Além do que se vê, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A dificuldade que eu acho que eu tive, eu transformei em não dificuldade. E existem dois casos de albinismo na família do Edmilson. O irmão dele, Carlos, também nasceu com a anomalia. E os dois se dão super bem, inclusive na música. E a relação de irmão aqui é sempre favorável. Graças a Deus é uma família unida, né? Quando a gente precisa do irmão estar pronto, né? E aí, graças a Deus a gente tem conseguido viver bem. Eu só quis saber da música mesmo, mas ele não. Ele se formou, é professor e me acompanha na música. E a gente encerra, claro, com mais um pouquinho de forró. E aí, graças a Deus. E aí, graças a Deus. E aí, graças a Deus.